A Rio Grande Seguros e Previdência é uma seguradora gaúcha. Nosso portfólio de produtos e serviços oferece planejamento e proteção para todas as fases da vida. A gente cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguro de vida e previdência. Porque o nosso compromisso é facilitar a vida de quem confia e conta com a gente. Rio Grande. O teu futuro começa agora! Sabe onde fica a Unimed mais próxima? Na sua mão, baixe o aplicativo Unimed Porto Alegre e encontre diversas facilidades como demonstrativo de imposto de renda, fatura digital, guia médico e rede credenciada, acompanhamento de autorizações e muito mais. Tudo isso em um novo visual com telas de fácil navegação. Baixe agora e aproveite essas e muitas outras funcionalidades que vão facilitar a sua vida. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Viaje com o Sesc. Viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar. Até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevideo, Portaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc. Viaje com tudo! Banco Bom não tira seu sono. Faz você sonhar. O Banrisul tem sempre um cartão de crédito que combina com você. Seja universitário, empregado ou aposentado. A primeira anuidade é grátis e você pode contar com até 3 cartões adicionais sem custo extra. Na hora de comprar, pode utilizar seu smartphone para pagar. E ainda tem cartões exclusivos para gremistas e colorados. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil. Em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Olá, eu sou o Alexandre Apeu e está entrando no ar o Jornal do Consumidor. Dessa semana, um oferecimento de Cinde Lojas Porto Alegre. Faz o varejo mais forte. Ipiranga, troque suas milhas por passagens aéreas. E Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Estamos sintonizados no canal 20 e 520 da NET, da NET Porto Alegre, com transmissão simultânea para as cidades aqui da nossa capital. Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, Canoas, Esteipo, Sapucaio do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Bento, Gonçalves, Farroupilha, Cruz Alto, Uruguaiana, Capão Novo, Capão da Canoa, Atlântida, Remanso e Xangrelá. Nosso abraço a todos que nos prestigiam com sua audiência. Nessa edição do Jornal do Consumidor, eu, Alexandre Appel, entrevistei Paulo Jeremia, proprietário da galeteria de Paolo, que nesse ano comemora 25 anos de sucesso na culinária regional e nacional, porque está presente em São Paulo também. O Jornal do Consumidor dessa semana está começando. Referência nacional. A galeteria de Paolo oferece o melhor da culinária típica italiana da Serra Gaúcha. Em massas, galeto ao primo canto e acompanhamentos. Além de completa carta de vinhos nacionais e importados. Com fortes raízes na Serra Gaúcha, os restaurantes do grupo são roteiro obrigatório aos que buscam aproveitar os prazeres e encantos da região. Nos restaurantes Casa de Paolo, o tradicional galeto ao primo canto ganha ares de prato nobre. A iguaria assada na brasa de carvão, que a deixa crocante por fora e suculenta por dentro, acumula prêmios e reconhecimentos nacionais. Indicado pelo Guia Quatro Rodas, pela qualidade de sua cozinha, no de Paolo vive-se uma experiência sem igual, que harmoniza com seus melhores momentos. E neste ano, que completa 25 anos de sua fundação, a de Paolo recebeu o Top Consumidor Marcas de Respeito, evento que contou com o apoio do Consumidor RS. Estive no de Paolo, no Bourbon Laçador, aqui em Porto Alegre, para conhecer os segredos do sucesso da galeteria. Estamos na galeteria de Paolo, aqui no Bourbon Laçador. Bourbon Laçador, pertinho do aeroporto Salgado Fídio. E a gente fica aqui comendo um galeto, tomando um vinho, vendo os aviões pousarem. Eu sou aficionado por aviação. Então, enquanto o Paulo não chegava, nós vamos fazer uma entrevista com o Paulo Jeremi, o proprietário da rede. Fiquei vendo aqui aviões da Azul, da TAM. Incrível, eles pousam aqui. Bem pertinho da gente. É uma coisa maravilhosa. E aqui dentro tem uma exposição do DC3 da Vare, que vale a pena vir aqui e conhecer. Paulo Jeremi é um homem de sucesso. Ele é o proprietário da galeteria de Paolo, que tem hoje 12 restaurantes no Brasil, um em São Paulo. Eu ia até perguntar. Se eu ia falar com o pessoal do Zaf, a loja do Zaf, bom, em São Paulo, é gauchada, vai atrás. Quer saber se os gaúchos estão indo lá no Di Paolo de São Paulo. Mas esse ano, a Di Paolo está fazendo 25 anos. É uma data significativa. Foi muito premiada. Eu tive a alegria de participar com o Zé Luiz, presidente do INEC, publisher da revista Consumidor, do top consumidor, marcas de respeito, desse ano, que a Di Paolo ganhou. E o mais significativo disso, Paulo Jeremi, que não foi o consumidor, o cidadão que vem aqui. Foram as entidades pertencentes ao Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor, entidades públicas e privadas. Pessoas do mais alto nível, que têm um nível de exigência muito grande. Diferentemente de outras pesquisas, que é o cidadão, que às vezes tem um gosto duvidoso. Bom, há 25 anos atrás, surgia a Di Paolo. Surgiu da tua cabeça repentinamente? Como é que surgiu? Bem, então temos que falar um pouquinho, cumprimentando, saudando a todos, né? Temos que falar um pouquinho, assim, antes. Para surgir um negócio, antes tem um preparo, tem que ter o conhecimento. E eu, nós íamos falando de uma família de 15 irmãos. 15 irmãos. Onde, lá em Dois Lajados, Guaporé, né? E que, desde pequeno, a gente aprendia com o pai, assim, a fazer as coisas, com a mão, aprender a fazer. E dele ter o sustento o ano todo, na época, sem energia elétrica, que foi quando eu trabalhava, estudava ali, e aprendia a fazer essas pequenas coisas. Eu sempre digo, se, se comprava enxada, se aprendia a fazer o cabo, não vinha completa. E isso, como tudo lá, se aprendia a fazer com o conhecimento. Essa aposta do conhecimento, eu acho fundamental, acredito muito, que ajuda muito nos negócios. Por isso, que quando eu fiz 18 anos, eu fui servir o exército em Bagé, que era o normal daquela região, e aprendi a trabalhar de garção, então, no quartel. Lá que eu tive o primeiro curso de garção. Ao retornar, eu fui trabalhando de garção, o primeiro emprego foi aqui em Torres, aqui no Hotel Santa Furninha, seu Mário lá. E, ao retornar, eu fui trabalhar em Bento, no antigo Põe Vinho, que eu aprendi a temperar, sacar galeto, servir, e garção, fiquei uns anos morando na casa, e aprendendo a fazer também o galeto. com experiência em várias casas, por uns 10, 12 anos de garção e sociedades, que eu tive naquela região, desde uma lanchoneta rodoviária, a uma churrascaria, eu tive, então, em 94, estava com bastante conhecimento, eu diria, tanto na parte de departamento pessoal, fiscal, saber fazer festas, que nós fazíamos muito, num clube que nós tínhamos lá, e também, eu estava com vontade, depois de umas viagens feitas para fora, assim, tanto em Buenos Aires, como em Foz do Iguaçu, ou feiras em São Paulo, e numa que foi para os Estados Unidos, nós vimos que tínhamos, uma diferença, nossos restaurantes, onde, aqui eram grandes, mas abriu um, perto do meio dia, uma e pouca, que os garçom estavam almoçando, nós vimos que, o mundo se voltava muito, o restaurante não precisava ser muito grande, mas decorado, temático, servido com horários até, às três, às quatro horas, e deu, então, foi aí que, por saber também fazer galeto, tivemos um projeto, que foi eu, e começamos ali, eu e meu irmão Roberto, ali entre Bento e Garibaldi, no Castelo Benvenuti, que foi, então, o sistema de galeto, onde nós queríamos que tudo fosse feito na hora, nada seria arrequentado, e que seria servido à mesa, com uma sequência que viria à vontade, e que é desde que iniciou o galeto, a galeteria ali na região da Serra, foi que se desenvolveu esse sistema, e que se cobrasse um preço único por pessoa, o que foi lá de início, existem as dificuldades financeiras, existem as dificuldades de formar pessoas, mas uma coisa que eu acredito que é fundamental, e aí para saber, quando iniciamos, é o conhecimento daquele core business, específico daquilo que tu vai fazer, saber bastante dele, e foi o que me ajudou muito, porque dinheiro eu não tinha, o primeiro restaurante eu vendi uma casa, o único bem que eu tinha, eu vendi para iniciar o primeiro projeto, e por que fiz isso? Porque eu acreditava que eu sabia fazer, que eu e aquela equipe, onde por muito tempo, com bastante ajuda também, de instrutores do Senac, que vieram até a casa, nos ensinar como, aquela culinária que nós fizemos, era que se fazia nas casas, com a nona, com a mãe, naquelas comunidades, onde se reuniam muitas vezes muitas pessoas, só que nós trouxemos essa culinária para o ambiente do restaurante, onde tem uma apresentação de mesa, de prato, de fazer o sabor todos os dias, e foi isso que então nós conseguimos com essa estrutura do Senac, inclusive de início, para criar todo um ambiente, eu sempre digo, o que se sabe fazer, se faz, o que não se faz, se contrata. Uma arquiteta que viesse dar essa temática, uma agência de propaganda para a marca e divulgar, assessoria de imprensa, uma relações públicas, para focar o que nós queríamos muito, porque nós acreditamos que durante a semana, o negócio continua no ambiente de almoço, que é os empresários, no fim de semana, é muito saudável, a família está reunida, e tudo ser trazido à mesa, tudo servido, como é muito a cultura italiana, que é a nossa grande bandeira da culinária, típica da Serra Gaúcha, mas de uma maneira onde fosse agradável, e que fosse servido à mesa, do início ao fim. E isso a gente conseguiu, com muito treino, com as pessoas, com aquela equipe, dar esse sabor, e manter esse sabor, com um padrão de qualidade, onde um dia a gente faz a propaganda do outro, a gente sente que eu vou comer galeto hoje lá. Então já esse é o sistema que eu sei que vou ter lá, o galeto com a sopa de capilete de início, as massas todas artesanais, a gente faz todo dia, nós fizemos o pão todo dia, a polenta, O pão é feito aqui também? Sempre em cada casa é feito o pão, A polenta também? A polenta também, as massas também são feitas em casa. Quem é que fornece todos esses insumos para vocês? Nós temos assim, o capilete, nós temos nós, desenvolvido junto com uma família, onde a gente produz o capilete para todas as casas, como também o torté e o nhoque, que são essas massas que são congeladas, as que são frescas, a gente faz no dia a dia com farinha da orquídea, mas tem dois tipos, tem a específica para pão e a específica para a massa. Ovo sempre de excelente qualidade, a gente seleciona tudo, inclusive nós temos homologação de todos os nossos produtos, com a nossa nutricionista, para ter o padrão, todos os produtos para entrar no tipo, são testados, homologados, depois a nutricionista passa todas as casas, para conferir se todos estão fazendo exatamente o modo de fazer com o mesmo produto. E isso que nos garanta a qualidade. O radite, por exemplo, nós plantamos em estufa atualmente, para que ele possa nascer no inverno. Daí tu aquece com queima de restos de madeira, que a gente tem nascer ali, a gente aquece a estufa para ele poder nascer no inverno. E ter sempre o padrão o ano todo. Então nós temos um fornecedor que nos abastece o ano todo, com o mesmo radite, sempre o primeiro corte, que esse que é o detalhe. Sem agrotóxico. Nada, sem nada, só ele é semi-hidropônico, nasce na terra, depois ele é alimentado na água, e ele em 20 e poucos dias está sempre plantado bem juntinho, e corta e já planta de novo. Sempre o primeiro corte, ele dá sempre o padrão, é a coisa mais bonita. E o galeto, o galeto que fornece... O galeto, agora eu quero saber do galeto. Porque o prato principal é o galeto. De onde vem essa quantidade de galetos saborosíssimo? Eu quero também te perguntar do tempero, eu sei que isso é um segredo, mas eu acho que vai sálvia, acho que vai manjerona, acho que vai orégano, não sei, agora já não sei mais. Fica de molho. De onde é que vem esse galeto maravilhoso? Essa quantidade. Quantos quilos de galeto mesmo? Olha, nós estamos hoje passando, aproximadamente assim, chega perto a 25, 30 mil quilos, que são 25 toneladas a 30 toneladas por mês. Toneladas. O importante do galeto para nós é que ele seja sempre próximo a 500 gramas, porque na hora de temperar, como você vinha falando aí, na hora de ter o mesmo sal, o mesmo tempero, para assar ele parelho, e também o custo de venda, é importante ele ter sempre o mesmo tamanho, aí ele fica todo o parelho. Mas a Granja Pinheiro é especialista nisso. Onde fica a Granja Pinheiro? Não, 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 ele produz, e é bom que forneça para muitos, porque é uma ciência o galeto. É uma ciência? É uma ciência. Ele, desde que é colocado, os ovos são colocados em um padrão, todos do mesmo tamanho, para que você tenha aproximadamente o mesmo peso, quando ele nasce. Mas hoje, também agora, com a tecnologia, ele no primeiro dia, ele é pesado, para que ele vá para a Granja do Galeto, todos do mesmo tamanho, para que ele possa desenvolver, até os 21 a 28 dias, que é um prazo que ele vai crescer, o mesmo peso. Ele tem, quando vai abater, ele tem que ter 750 gramas, quanto mais próximo, para ele ficar 500 ali. Mas o cuidado, ele é assim, ele recebe uma vacina o dia que nasce, e não mais. E ele fica monitorado, todo dia, ver como ele está desenvolvendo, para chegar em tal dia, e está programado, então, a sua vinda para a mesa. E o bom é que, quando abate, ele dá mais de um tamanho, e por isso que tem que ter mais clientes. Nós pegamos 500 gramas, os outros têm que ser vendidos também, né? Então, por isso que, então, é bom que tenha mais clientes, não tem problema. O alimento dele, hoje, ele é o mais puro possível. Inclusive, ele é feito em pequenos palitezinhos, para ele desenvolver parelho, porque, muitas vezes, um pinto, ele pica 3, 4 vezes, e outro pica uma vez só, e se distrai. Então, ele pica um palitezinho, para ele ter uma quantidade, 5 vezes aquelas picadinhas, para que todo ele desenvolve, no mesmo tamanho. É muito trabalhado, o galeto, o primo canto, para que ele tenha esse padrão, essa qualidade que nós temos hoje. e somos muito felizes hoje, pela qualidade que nós temos hoje, na grandeza Pinheiro, no galeto primo canto. O galeto é temperado de véspera? O galeto, ele é temperado, sempre, de um dia para o outro. de um dia para o outro. Ele não pode ter menos de 12 horas de tempero, para ficar bom. Ah, 12 horas. E o centro dele é 24 horas. Ele pode ter 12 como mínimo, 24 horas como ótimo, e aí, se for mais, para 36 horas, também continua bom. Fica bom. Ele é temperado com os temperos, podemos falar, o principal é a sálvia. A sálvia. A sálvia, a sálvia tem dois segredos, no tempero. Primeiro é que, ela vai em mais quantidade, e depois, na hora de assar, a sálvia fica bastante junto com o galeto, e ela não pode queimar. Ela tem que assar o galeto, e ela ficar tenra, até verde. Não pode queimar. Porque daí é que o fogo está certo, a altura, como vai rodar, tanto para um lado, como para o outro, a altura. E o churrasqueiro é que tem que ter esse capricho, para que não queime a sálvia. Porque se ela queimar, fica aquele carvãozinho junto, sabe? Entendi. Na hora de comer, tu vai sentir algo que não é tão agradável. Mesmo que seja sálvia. Então, quando ela fica tenra, tu vai comê-la, e ela não se percebe. Ou tira, como achar melhor, né? Mas é o segredo, é não assar. Não é a sálvia seca, a sálvia verde. É sempre verde. Agora mesmo, vindo a sálvia, estou com o carro cheio de sálvia. É mesmo? Porque vem lá, lá de um plantio que a gente tem ali, em Garimbalde. Grande quantidade. Inverno e verão, é mais difícil no inverno, mas nós temos quantidade. Ela pode até ser congelada, mas não seca. Porque tu embala ela a vácuo, quando descongela, ela fica normal. Porque ela é embalada a vaca, não pega vento e nada. Mas o melhor é sempre a fresca, isso é imbatível. Agora, esse tempero do galeto, chamado galeto ao primo canto, isso aí tem uma história, isso vem dos antepassados de vocês. É, se sabe que nos anos 60, principalmente a concessão italiana caçava muito passarinho, e temperava muito parecido. Eu sei, passarinhada na serra era um negócio muito comum. Aquilo sim, né? E o galeto, talvez, e é muito folclore falar, que ele salvou os passarinhos, né? Mas ele tem um tempero parecido, então, do que eram os passarinhos na época, onde se coloca como principal, assim, a salve, a manjerona, cebola, alho, orégano, e um pouquinho de pimenta branca do reino. É importante que nós colocamos, assim, um azeite, para ele ficar mais, na hora de assar, suculento. E o sal, a gente desmancha junto com cerveja. A gente coloca, porque a cerveja deixa ele mais suculento. E o vinho, que também é importante, a gente coloca um vinho branco, só instantes antes de ser espetado, para assar. Que daí, então, ele dá o aroma, né? E o importante é que ele fique marinando, então, de um dia para o outro. E que seja distribuído esse tempero, esse sal, tudo bem uniforme. Então, a gente faz camada por camada, e depois, então, a gente faz toda uma harmonização da caixa toda, então, né? E os molhos das massas? Ah, o molho... É feito em cada casa? O molho é feito em cada casa. E o importante, assim, que é tudo fresco, né? Nós usamos todos os produtos, o máximo possível fresco, a gente produz ele sempre, e num dia, embala ele, todo ele igualzinho, para armazenar certinho. Mas o principal, é que a maneira de fazer, e os insumos, são iguais em todas as casas. Entendi, entendi. Há um padrão. Aquele nosso, que é o nosso tradicional, que ele leva a moela, além do frango, a cebola, o tomate, daí nós temos aquele tomate, o pelate, que é importante, porque ele mantém padrão o ano todo, é feito dessa mesma maneira, e ele tem, assim, um controle econotricionista, de validade, de tudo, para que ele não tenha nenhum, não perca nada, da originalidade dele, né? E o quatro queijos, que são os principais que a gente faz, também, o fung, o tomate seco, que é um grande sucesso, a gente usa um, sempre um excelente tomate seco, o alho e óleo, é o mais tranquilo de fazer, o sal, faz tudo ali na hora, mas são molhos, assim, que cada, o Dipolo, buscou os melhores ingredientes, para ter o melhor resultado, em ter o melhor sabor, para, para, para quando realmente for a massa, e as massas, que a gente procura sempre o ponto, né? E os equipamentos, hoje, permitem a nós fazer todas as massas, na hora que o cliente for pedir, porque nós temos equipamentos, que dá o ponto, para ele ficar al dente, e vê quando o voo ainda atravessa, o molho vai em cima, nada é feito antecipado, ou reaproveitado, é feito para aquele cliente, na hora que pede. Isso garante uma qualidade, assim, não, nós temos o molho no choli, que ele é com peru, nozes e nata, e que vai com nhoque, ou com qualquer massa, aquela nero bianca, principalmente, que fica muito boa, que é com tintura de lula, junto, são molhos, assim, que não devem nada, a qualquer lugar da Itália, sabe? é bem interessante, nós consideramos típicos italianos, mas tem molhos, tipo tomate seco, tipo, esse notchal, que eles são, assim, que a nossa cozinheira, foi fazer estágio na Itália, para trazê-los para o Brasil, isso já faz muitos anos, faz mais, já faz em torno de 20 anos, que a Marta, uma cozinheira formada no ITIF, tudo, e que tem todas as aulas necessárias, para se formar na Itália, fez o estágio lá, então, trouxe essas novidades, né? Nós estamos mostrando agora, imagens das massas congeladas, dos molhos também congelados, estamos mostrando, nesse momento, essas imagens, hoje se pode adquirir as massas, e os molhos, aqui direto, ou nas galeterias de pau ouro, para levar em casa fazer, isso é uma novidade muito legal, está sendo bem aceito, né Paulo? Nós, quando montamos, e estruturamos a fábrica, o principal era poder fornecer, para os restaurantes, em qualquer lugar do Brasil, como nós vimos crescendo, com toda a legalidade, com tudo, com uma nutricionista, engenheiro de alimentos, e aí vimos que tinha essa oportunidade, que os clientes pediam, muito para levar para casa, né? E aí que nós impulsionamos agora, criamos todas as embalagens, toda a normativa, tudo, para poder então ofertar, para levar para casa, de todas as casas, e hoje também então, comercializamos com vários supermercados, né? Que também então, põe nas suas gôndolas lá, nos seus congeladores, né? O produto de Paolo, e que é realmente, nessa época do ano, é muito procurado, até pelo início do frio, e a surpresa grande foi, o caldo, o tal de brodo congelado, que nós nem sabíamos que era possível, o engenheiro de alimentos desenvolveu tranquilamente, o caldo, então, em pote de litro e meio, para corresponder a meio quilo de capelete, né? E que é um sucesso, assim, extraordinário, tem gente que compra, a maioria, vamos dizer, para o sopro de capelete, mas vários já me dizem, não, eu tenho sempre o caldo lá em casa, que nós vamos fazer o risoto, ó, faço com o caldo do de Paolo. Nós vamos fazer um rápido intervalo, e já voltamos aqui, para concluir, essa nossa conversa agradável, com o Paulo Jeremi, proprietário da de Paolo, top aí, recebeu o prêmio top consumidor, 2019, como marcas de respeito, primeiro lugar, na preferência das entidades, que pertencem ao Fó, a defesa do consumidor. Estamos aqui, nessa galeteria, pertinho do aeroporto Salgado Filho, no Boulevard Laçador. Vou perguntar depois, para ele, qual das galeterias todas, que tem mais movimento, e vou fazer umas perguntas pessoais, para ele. E o Jornal do Consumidor, faz agora, um rápido intervalo, na volta, confira a continuidade, da entrevista, com o proprietário, da galeteria de Paolo, e a visita, que fizemos, à cozinha do restaurante, no Bourbon Laçador. Rápido intervalo, não saia daí, já voltamos. Ao buscar roupas no armário, para troca, preste atenção, nos sinais de traças, pois elas podem, destruir as suas roupas, o mesmo, acontece aos livros. Use Gimo, antitraças, aerosol ou cartela, com temporizador, que sinaliza a hora, de substituição. Gimo, antitraças, aerosol ou cartela, qualidade comprovada. Siga a Gimo, nas redes sociais, e acesse, gimo.com.br. A Rio Grande Seguros e Previdência é uma seguradora gaúcha. Nosso portfólio de produtos e serviços oferece planejamento e proteção para todas as fases da vida. A gente cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguro de vida e previdência. Porque o nosso compromisso é facilitar a vida de quem confia e conta com a gente. Rio Grande, o teu futuro começa agora. Somos todos pilotos e todos perguntamos lá. Somos ecléticos, bicicléticos, patinéticos, internéticos. Eu pago menos no combustível, não é? Peabastece aí. É, ué. Tem piloto de DR na MPM. Calma, amor. Vamos tomar um cafezinho? Piloto de personagem, piloto de grama, de flauta boliviana, na lhama. E os que vão de combustível 100% Ipiranga, para não engasgar na avenida. Vamos! 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 De volta ao Jornal do Consumidor, que tem o apoio de Gimo. Gimo, qualidade comprovada. Acesse gimo.com.br e confira as novidades dos produtos Gimo para nós, consumidores. Guarida Imóveis, sua primeira opção imobiliária. E Catu Seguros, especialista no que tem valor para você. E Rio Grande Seguros, o teu futuro começa agora. Dica do Jornal do Consumidor é a estética Felipe Lima, que está localizada no Cristal Shop, na avenida Icaraí, 780, no bairro Cristal, Sala 111, em Porto Alegre. O telefone está na tela. É o 34070621. Estamos apresentando, no programa dessa semana, a entrevista que Paulo Jeremi, proprietário da galeteria de Paolo, nos concedeu no restaurante localizado no Bourbon Laçador. A galeteria está comemorando, nesse ano, 25 anos de sua fundação. O primeiro restaurante do Grupo de Paolo foi inaugurado na década de 1990, entre os municípios de Bento Gonçalves e Garibaldi. Hoje, o galeto de Paolo é dono de um sabor único. Eleito pelo Guia Quatro Rodas, por mais de 10 anos consecutivos, o melhor galeto do Brasil. Temperos especiais, vinho branco e o tempo certo da maturação, alinhados à técnica de assar, o galeto na brasa garante seu ponto ideal, crocante por fora e deliciosamente macio por dentro. Mais do que simples necessidade, o ato de comer constitui interação social, momento para ligar-se ao local e às pessoas envolvidas em seu preparo. Então, para conhecer o povo italiano e sua cultura tão rica, nada melhor do que experimentar seus sabores, frutos de tanto carinho e dedicação. Continuamos com a entrevista que Paulo Jeremia nos concedeu e fomos visitar a cozinha da galeteria. Pode rodar a segunda parte da entrevista. Direto da galeteria de Paolo, no Boulevard Laçador, do lado do aeroporto Salgado Filho, bonito aqui, avião posando, estamos conversando com o Paulo Jeremia, o proprietário. Ele me falou no primeiro bloco do radite. Como é que é o radite? Traz aqui para a gente ver. Ele está trazendo agora aqui. Esse radite veio de onde, Paulo? Esse radite vem direto da Serra Gaúcha, onde nós temos lá, então, o plantio para todas as casas. E assim, ele vem embalado assim e eu vou te mostrar o padrão dele, o padrão de como ele vem de lá. Eu vou pegar um belo de um punhado aqui para te ver como é que é o radite. Olha aqui, esse é o radite, então. Esse é o radite, que é... Todo certinho, limpinho, assim que nós recebemos. Não precisa, não precisa desinfetar nada? Não, ele vem, ele vem higienizado. Ah, higienizado já. A gente só faz uma revisão, mas assim, ele vem higienizado. Você me dá um punhadinho para comer em casa? Olha aqui, é tudo do mesmo tamanho. Tudo do mesmo tamanho? Isso que é importante porque você mantém o padrão. Vamos guardar de volta direitinho. Moço, ajude aqui, moço, ajude aqui. O Paulo, e separa num saquinho plástico um pouquinho para mim que eu vou levar que eu vou comer hoje de noite na minha casa o radite de Paulo. Eu vou comer o radite de Paulo. Mas é um padrão, é espetacular. E é todo dia assim. Todo dia? Todo dia fresquinho. Agora a Dani vai nos trazer a caixinha aqui que nós vamos olhar a caixinha da massa e do molho que o Paulo falou. Do molho. Essa aqui qual é? Esse é o capelete. Esse é o capelete. Massa caseira de la nona. E esse é o caldo. Esse é o caldo que eu estava te falando. Para a sopa de capelete. É... Que entre os dois dá uma sopa para quatro pessoas, né? A quatro pessoas. Quatro pessoas. Pode ficar tranquilo que vão comer muito capelete. Em todas as casas de Paulo tem a massa e o molho? Todas as casas tem a massa e o molho, o caldo... Em Caxias, em Gramado, em Vento... Sim, sim, sim. E São Paulo? São Paulo também. Também. Inclusive, São Paulo é uma novidade lá que é incrível que o pessoal vai especificamente buscar... Pois é, isso que eu ia te perguntar. Deixa eu devolver para a Danizinha aqui que tem que voltar para o congelador. Como é que está a aceitação da Di Paola em São Paulo? Deixa eu olhar aqui. É na Bandeirantes 101663. Pertinho do aeroporto de Congonhas. Isso. Fica ali bem pertinho na grande avenida de grandes restaurantes. Sim, sim. Tem fogo no chão, jardinheiro, rancho português, tudo ali, né? Como é que está a aceitação da Di Paola em São Paulo? Assim, ó... Nós iniciamos... Já vai fazer um ano e seis meses, né? Um ano e meio já. Passa rápido. Vem crescendo muito. A aceitação é muito boa. O galeto... O que foi, assim, está vendo? O grande diferenciado de Paola. Que ele foi lá e se propôs fazer o mesmo padrão e a mesma qualidade. E todos os nossos produtos, nós temos uma logística que nós levamos para lá. Hoje, por exemplo, saiu o caminhão do galeto abatido no dia, fresco. Numa parte do caminhão é refrigerada, na outra é congelada e na outra é seca. E aí, o capelete, caldo e tudo vai na parte congelada. Depois, o galeto, o radite vai na refrigerada e o sul, com os itais, vai na seca. Claro, claro. Mas o padrão se garante com essa logística. Concordo. E aí... É logística, é pura logística. O paulista, hoje, compara com qualquer casa do sul e fica até surpreso que o galeto lá é refrigerado, não é o congelado, não é o maior, o menor, é o mesmo padrão. E isso é o que nos garante o padrão e a qualidade e fazer com que quem nos visita aqui comparando com lá tenha a mesma experiência, que é o que nós mais valorizamos, uma experiência que seja memorável. E tanto é que São Paulo abre a segunda casa agora no mês que vem. No Barco Pinheiros. No Barco Pinheiros, lá. Inclusive, é bem próximo aquele prédio lá, o Tome Ataque, que é muito famoso lá em São Paulo. E que fica num bairro onde nós acreditamos ser mais o público já existente, menos destino de onde nós estamos e mais público local do dia a dia. E ali tem o Allianz Parque, tem o Bourbon São Paulo, tem a PUC. Tudo é. Pinheiros é um bairro maravilhoso, gosto muito do bairro. E o Bourbon lá faz o maior sucesso. É verdade. Eu tive algumas vezes lá. Onde tem o Zafra, do que é o Chá da Torre. Eu até queria um espaço lá, mas não deu. Estou lotado. Paulo, Paulo Jeremias, você imaginava 25 anos atrás ter chegado onde chegou? Então, sabe, quando fizemos a primeira e nós estávamos bem contentes já de ter um restaurante que funcionasse, do primeiro ao segundo ano nós ganhamos já um reconhecimento do Guia Quatro Rodas como uma destacada qualidade da cozinha e queríamos fazer um restaurante bem feito e que desse certo e que seria até uma sustentação muito satisfatória para a vida. Claro, claro. Mas aí, o que eu mais posso dizer para quem vai empreender e que foi grandes pessoas que falaram isso para mim. Primeiro, faz um bem feito. Primeiro faz um bem feito. Depois, faz o segundo bem feito. O terceiro. Passo a passo. Mas nunca esquece do que já foram feitos. Tu cuida de todos e vai fazendo o crescimento um pós o outro. Entendi. Quando nós abrimos o segundo em Caxias foi um aperto muito grande. É mesmo. Porque é bem diferente. Mas do terceiro, quarto e quinto nós fomos fazendo porque daí nós fomos formando pessoas. Fomos formando pessoas. Dá uma água para mim aqui. Claro, claro. Formação de pessoa. Você investiu muito na formação? Aonde ia? Muito. Nós temos hoje 16 sócios operadores de franquias ou de casas que são formados dentro de Paolo. Entendi. Tudo jovens que foram se formando cinco, seis, oito, dez. Com todos os processos. Treinando os processos todos. O meu irmão, quando eu venho ser sócio comigo lá na primeira casa, ele começou na churrasqueira. Depois foi para a Copa, depois garção, caixa, recepção, gerente. Sabe? Uma formação. Entendi, entendi. Porque eu já tinha passado por muito disso, né? E aí podemos passar esse conhecimento para muitas pessoas. E eu vou dizer bem assim, quando nós fomos crescendo e que as pessoas se agregou e foi dando certo e levamos a identidade, a qualidade para outras casas e viemos aí o grande passo gramado que divulgou nós para o Brasil, além da serra, tudo. mas daí depois Porto Alegre que abriu muito a nossa marca, foi muito potencializada, apesar que nós já vimos assim desde a chegada aqui que ela é muito conhecida já e aí Santa Catarina e São Paulo, aí vimos assim que podemos mais, podemos ir mais porque se estruturamos para ter o padrão e a qualidade tanto de pessoas, de produto e agora podemos, acredito, realmente abrir outras casas com mais segurança do que a segunda. É impressionante, nós estamos vivendo hoje um momento onde as pessoas se manifestam de todas as formas, a gente às vezes questiona essa liberdade das redes sociais, mas eu acho interessante, o mundo hoje é um palco, não há reclamação da de Paulo, quer dizer, vocês conseguem manter, você chegou nesse padrão de atendimento, de produto, de resultado final que é extraordinário. Deixa eu fazer uma pergunta pessoal, você é um homem bem sucedido, seus negócios estão indo bem, é um orgulho, eu morei muitos anos fora, mas sempre tive muito orgulho da minha terra, morei 16 anos fora, mas minha terra, a terrinha da gente é sempre um negócio diferente. Você é um homem que acredita em Deus, Paulo Jeremias? Certamente, assim, eu gostaria de falar para todos, vale a pena acreditar em Deus, porque eu tenho fé, acredito em Deus e tenho certeza que é assim que o ser se manifesta em nós. Todos os meus negócios, minha família, olha, não é nem, tem várias religiões e todas acho que leva para um caminho e é a Deus, eu tenho até dois irmãos padres, família grande, que maravilha, um está na Itália agora, que é um superior geral, e o outro está no Chile, mas assim, é bem mais fácil a vida acreditando em Deus, eu acredito que é bem mais, funciona muito, e o que eu posso dizer a todos assim, que Deus é o que está dentro de nós, está dentro, é encontrar essa pessoa que está dentro, que é uma partezinha de Deus, e isso fazer o dia a dia, a gente ter o maior prazer de ter um monte de funcionários, de ter todos esses clientes satisfeitos, porque a gente está atendendo uma partezinha de cada um é Deus, e é isso que nos dá a maior satisfação, Deus está em cada um, um pouquinho, ele é o todo e um pouquinho é cada um, e assim, não é difícil sentir a presença, é fazer a coisa simples do dia a dia consigo mesmo, e essa autodescoberta que você tem contigo, ela te ajuda muito em momentos bem difíceis, ela vai te dar a saída, ela é verdadeira. Família é importante para você, Paulo? Sim, fundamental, família, família é só essa família grande de 15 irmãos, tem uma relação assim de se encontrar tudo. Eu tenho três, três filhos. Então, assim, moram na serra? Moram em Santa Catarina. Santa Catarina. Eles ficam muito lá e eu vou e volto, vou e volto. Você vai e volta, né? É, vou e volto ali, bem tranquilo. Mas estão, está tudo certo, estão indo bem. Eles estão indo bem. O que, tranquilo, o que eu acredito é que cada um dos filhos, eles têm que ter sua liberdade também. Eu sempre digo assim, para fazer as próprias escolhas? Filho de médico, filho de médico, ele não tem a obrigação de ser médico. Concordo. Ele tem que encontrar a sua estrada para ser feliz e se realizar. Seu projeto de natureza, seu projeto de vida para ser feliz e se realizar. E o que mais a gente vai fazer para os filhos é isso, né? É verdade. Dá oportunidade deles se realizarem. Em que eles vierem. Se vierem trabalhar conosco, quiser assumir, vai ter oportunidade e espaço. Mas é isso que nós queremos. Nós podemos falar, sabe o quê? De um roteiro das casas para todo mundo saber onde tem de Paola. Eu gostaria. São Paulo é pertinho do aeroporto de Pongonhas. Mas nós iniciamos aqui entre Bento e Garibaldi. Bento e Garibaldi. Castelo Bevinuti, lá em 94. Aí tivemos em Caxias, né? Ali no Shopping Guatemi, né? Onde ali tem quatro casas em Caxias. Tem duas no Guatemi, tem no São Pelegrino e lá em Lourdes, né? Um local onde cresce muito a cada ano. Bem interessante, sim. O Expresso, inclusive, lá no Shopping, ele tem uma demanda muito interessante todo dia ao dia, né? Em Bento, que nós tivemos também muito forte lá, numa antiga casa até que eu trabalhei, né? No Põe e Vinho, que depois eu também queria. Eu sei onde já estive lá. Gramado foi um lugar que nos divulgou muito, né? Porque o turismo, de tudo, o Brasil e do mundo, né? Eu estava em Gramado com o meu diretor de TV, o Thiago. Fomos fazer uma cobertura de um evento e lá nós ligamos para você o teu garçom que nos atendeu. Diz, olha, o seu pau está mandando uma garrafa de vinho para vocês aqui. Nos deu uma garrafa de vinho. Lembra disso, Thiago? Nos deu uma garrafa de vinho. E nós lá na Serra e ele dizendo uma alegria de trabalhar na de Paulo. O senhor não faz ideia, senhor Alexandre. O que está em Gramado é o primeiro garçom do grupo de Paolo. Ele me disse isso. Olha ali o Sandro lá, o primeiro garçom do grupo de Paolo. Ele me deu o celular dele. Ele me deu o celular dele. Isso mesmo. E aí depois nós abrimos aqui em Porto Alegre, né? Que sucesso aqui. Você queria saber qual é a melhor casa? É essa aqui? Aqui é a melhor casa. É a melhor essa. Está muito bem localizada, próximo ao aeroporto. Muito bem localizada. Toda a... O estacionamento... Porque aqui as pessoas... A preocupação é a segurança. Aqui você tem segurança no estacionamento. Tem a gente ver o guarda de moto circulando por aqui. Essa vista maravilhosa. A gente valoriza muito uma vista, uma natureza. Isso, isso. Essa amplitude. Muito lindo aqui. E depois aqui no Valig, né? Que também está... Sim. Está no shopping, mas está com toda uma vista externa. Verdade, verdade. Está bacana ali no Bourbon. No Bourbon Valig. Vale a pena conhecer. Fica naquele andar, do mesmo andar do supermercado, né? Isso. Estão ali onde muito circulo e está. E fica bem localizado. Acredito que tem a vista da natureza também. Verdade, verdade. Lá no Recanto Maestro, que é próximo à Santa Maria, lá então a natureza é exuberante. Lá eu convido um dia a conhecer lá, porque é um local, agora vai ter as águas termais também lá, que vão ser mais de mil apartamentos de hotel. Tudo integrado aí com uma natureza exuberante. Onde tem uma universidade, uma faculdade ali junto. Hoje plantaram lá mais de 46 hectares de oliveira. Só para ter uma ideia, o que vai ter de óleo de oliva ali vai ser uma perfeição, né? O azeite de oliva ali. O azeite de oliva. Então, em Santa Catarina, que é ali então, Itapema, né? Lá também tem, além do mar próximo, está em um local assim, toda a realidade de natureza, que é o que nós gostamos muito, né? Eu sei. E em São Paulo, que já vimos que criamos uma bela natureza, mas era um local também bacana, na Bandeirantes. E agora então, a partir do mês que vem, então, vamos estar lá então no bairro Pinheiros, então, né? Que maravilha, olha. O próximo Di Paolo, então, que vamos inaugurar agora. Vou recomendar para o meu irmão, que mora em São Paulo, que adora, adora os sabores do sul. Paulo, nós estamos chegando ao fim. Deixa eu te perguntar uma coisa, você gosta de esporte, está feliz, que o esportivo de Bento voltou para a Série A? Depois de alguns anos, nós até patrocinamos lá o Di Paolo. Ah, legal, legal. Deu um pequeno espaço na roupa do jogador, mas assim, eu fiquei muito contente com a subida da esportiva, porque ele sempre foi uma maneira de nós divulgar muito a Série A. A região, a Série. E o esportivo teve momentos decisivos, disse que foi muito importante para o móveis, para os vinhos, para a nossa gastronomia ser conhecida, né? E agora com esse período aí que infelizmente caiu, não em campo, mas foi o que aconteceu, né? E tem um belo estádio lá, né? É, um belo estádio. E domingo eu estava lá assistindo. Você estava lá domingo? Estava lá assistindo. Foi uma alegria muito grande ver subir, porque assim, está uma equipe assim de presidente, lá os anelas. Os anelas. O vice-presidente, que é o Guilherme Saltão, que é o que até fornece vinho para nós, que ele é o presidente do esporte. Eles trabalharam muito com todo mundo lá. Que maravilha. Toda uma comunidade unida. Nós, assim, somos conselheiros, sou conselheira. Foi assim colocado recurso quando precisava para pagar o bicho, para tudo, para que nós subissemos. Então, esse ano... E subiu, e deu certo. É o centenário do esportivo. Ah, tem mais essa. Centenário. Então, nós tínhamos que estar. E agora ele está no lugar que tinha que estar. Concordo. E estamos muito orgulhosos de ter o esportivo na primeira divisão, saber que vai, do futebol gaúcho, saber que o Inter, o Grêmio, vai jogar lá em Beto Gonçalho. É verdade. E como você falou, o estádio está pronto para receber. O estádio é muito bonito. Hoje tem a base, tem toda a estrutura para a base. Que beleza. Teve agora, esses últimos anos, recurso de fazer com que o estádio ficasse totalmente profissionalizado. Os jogadores moram lá dentro. Ah, que beleza. Eu tive lá, o restaurante, o refitório deles é um restaurante. Que beleza. A parte deles ter, os quartos, tudo, é vista por uma natureza exuberante. Olha, quem sabe a gente vai dar um pulo lá e mostrar essa experiência maravilhosa de tirar os nossos jovens de situação de risco e colocar no esporte. Quem sabe a gente acerta com a Dani e a gente sobe a serra e vamos lá com o Paulo, que é conselheiro. Aqui em Porto Alegre, é gremista ou colorado? Aqui, nós somos do... Hoje, né? O melhor time que está jogando, né? Hoje, o melhor time do Rio do Sul é o Inter. É, então, estamos no Inter. Mas, olha... Eu sou gremista, mas o melhor time do futebol hoje é o Inter. O nosso dom aqui é de tratar bem os clientes, tratar bem os freguês. Então, gremista e colorado... É tudo igual. Tudo com carinho. Aliás, eu vou dizer uma coisa. A gente serve muito mais aqui os gremistas porque o estádio é próximo. E quando tem jogo antes ou depois, é muita gente que vem, é muito jornalismo que vem aqui. E depois do jogo, vem jogador comer. Jeromel vem. todo dia tão... É. Jeromel vem na festa de 25 anos. Foi, eu estava aqui. Tem o maior apreço por esse tipo. Coisa mais querida. É, e até porque minha esposa é gremista, então, mais ainda vamos estar junto com o Grêmio também, sem problema nenhum. Eu quero agradecer ao Paulo Jeremias. Nós vamos encerrar com imagens exclusivas do Thiago Silva, do Galeto Assano. Preste atenção, nós vamos entrar lá na cozinha. Podemos entrar lá. Pode. Nós vamos fazer em mais, tem que entrar com todo cuidado, pode chegar muito perto. O segredo é não ter segredo. Eu quero te cumprimentar, Paulo, te cumprimentar. Você é uma pessoa abençoada. Você, nós vamos te incluir nas nossas orações. Eu acho que você realmente é um empresário que orgulha o Rio Grande do Sul. Você está gerando emprego, está pagando impostos. É uma pessoa honesta. A galeteria é de altíssima qualidade. Não existe reclamação envolvendo o consumidor. Então, nós, o Consumidor RS e o Alexandre Apera, recomendo galeteria de Paolo. Doze restaurantes nesse Brasil. Mais um, treze em São Paulo, no bairro Pinhas. Em seguida, vou avisar meu irmão, vou pedir para a Dani Goulart, vou mandar o endereço bem certinho, que eu vou mandar meu irmão na solidariedade. Essa é a nossa missão. Galeto autêntico original para o Brasil todo. Vamos com essa missão em frente, né? Parabéns. Obrigado. 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 Essa é a nossa missão, galeto, autêntico original para o Brasil todo. Vamos com essa missão em frente, né? Ficou com água na boca? Vai lá na Di Paolo. Você vai adorar. É impressionante. E o Bourbon Laçador é maravilhoso. A gente está ali no Di Paolo vendo os aviões pousando e decolando. Tem o DC-3 na nossa Varig lá. É um lugar muito bonito, aprazivo, com segurança, estacionamento muito bom. Muito bem, nosso programa dessa semana vai ficando por aqui. Desejando a todos uma boa e abençoada semana. Lembrando, se você tem dúvidas e reclamações envolvendo as relações de consumo, acesse o portal do Consumidor RS, o link lá em cima. Plantão do Consumidor. Lá você registra sua reclamação. Se for o caso, faremos uma mediação com o fornecedor reclamado. Temos tido sucesso em 90% dos casos. Esse é um serviço de utilidade pública, gratuito do Consumidor RS, graças ao apoio de nossos parceiros e apoiadores. Desejando a todos uma boa e abençoada semana. Me despeço. Lembrando, todos os nossos programas estão no portal do Consumidor RS. Perdeu o programa na TV? Vai no portal do Consumidor RS e você confere lá. Muito obrigado pela sua audiência. Já reparou que a gente sempre tem um jeito mais próximo? e carinhoso de falar de quem faz a gente se sentir bem. Com a sua saúde é a mesma coisa. Centro Clínico Gaúcho Planos de Saúde. Mas você que já é de casa, pode chamar de CCG. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! Vamos lá, gurias! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Para os imprevistos da vida, faça um seguro de vida Banrisul. Com ele, você e sua família tem proteção sob medida. A indenização é livre de imposto de renda e nem precisa inventário. Tem uma central de atendimento à sua disposição. E toda semana você pode ganhar prêmios em sorteios. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Sabe onde fica a Unimed mais próxima? Na sua mão. Baixe o aplicativo Unimed Porto Alegre e encontre diversas facilidades como demonstrativo de imposto de renda, fatura digital, guia médico e rede credenciada, acompanhamento de autorizações e muito mais. Tudo isso em um novo visual com telas de fácil navegação. Baixe agora e aproveite essas e muitas outras funcionalidades que vão facilitar a sua vida. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Somos todos pilotos e todos perguntamos lá. Somos ecléticos, bicicléticos, patinéticos, internéticos. Eu pago menos no combustível, não é? Peabastece aí. É, ué. Tem piloto de DR na MPM. Calma, amor. Vamos tomar um cafezinho? Piloto de personagem. Piloto de grama. De flauta boliviana. Na lhama. E os que vão de combustível 100% Ipiranga, pra não engasgar na avenida. Vamos lá. Vamos lá. Posto Ipiranga. É o lugar completo. Solar. Ao buscar roupas no armário para troca, preste atenção nos sinais de traças, pois elas podem destruir as suas roupas. O mesmo acontece aos livros. Use Gimo Antitraças Aerosol ou Cartela, com temporizador que sinaliza a hora de substituição. Gimo Antitraças Aerosol ou Cartela, qualidade comprovada. Siga a Gimo nas redes sociais e acesse gimo.com.br.